Olá! Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês, mais um relato aqui tipo ao vivo, estou eu com a minha roupa porque estou gravando uma atrás do outro aqui, tá? Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo, por volta das 10, 11 horas da noite, às 11 da manhã também tem relatos ou coletânea ou tipo ao vivo, uma ledite, coletânea temática de relatos aos domingos e meio dia e meia tem os vídeos do Matheus com Almanac Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo, um vídeo especial ou não, algum outro vídeo, não sei. Temos uma loja virtual que é a loja assombrada.com.br, entra lá, dá uma olhada, tem várias camisetas, olha aqui ó, olha aqui, por exemplo, por exemplo, aqui ó, camiseta, essa camiseta radioatividade brilha no escuro, camiseta abdução também brilha no escuro e sempre está chegando aí novas camisetas, tá? Sempre está chegando novas camisetas, tem caneca também, tem luminária, enfim, dá uma fuçadinha lá na loja, o link está aqui na descrição do vídeo, certo? Vamos então começar com o relato de hoje, que é um relato médio, tá? Não é um relato longo, não. Longo não! Eu achei que estava ficando louca, vamos ver. Oi Ana, oi Matheus, meu nome é fulana e tenho 20 anos. Quero começar contando o meu relato dizendo que a minha mãe era curandeira, eu acho que pode se chamar assim. Ela mexia com orixás, trabalhos de despachos e às vezes fazia macumba para algumas pessoas, porque tinha mulher que pagava para isso. E como ela precisava do dinheiro, ela fazia. Eu, desde muito novinha, via coisas dentro de casa e ouvia vozes. Eu acho que era por conta que ela fazia tudo isso dentro da nossa casa. Uma vez ela foi fazer um trabalho para uma mulher e eu tinha uns 8 ou 9 anos de idade e não tinha com quem me deixar em casa. Tinha meu pai, mas eu não queria ficar com ele, porque ele era muito agressivo. E ele também, ele era muito agressivo, ele me batia muito quando eu era pequena, porque também ele era alcoólatra. Aí, ela me levou junto nesse trabalho. E eu não sei direito o que aconteceu, mas ela incorporou um orixá, ou sei lá o que aquilo era. E estava benzendo e falando línguas estranhas, fazia umas danças muito assustadoras, ainda mais para mim, né? Uma criança vendo tudo aquilo, uma criança daquela idade e tal. Aí, a mulher que estava com ela, teve a brilhante ideia de fazer ela me benzer também. E eu estava sem entender nada. Até que eu cheguei perto dela e ela estava com uma voz muito grossa, de homem, uma voz de homem no corpo. Eu fiquei com medo e comecei a chorar e a chamar por ela, pela minha mãe. E eu perguntava, mãe, é tu, mãe? E parece que aquilo quis sair dela, porque ela tonteou. E eu vi que mudou o jeito. Mas logo aquilo voltou para dentro dela. E foi aí que tudo começou a piorar para mim. Eu ouvi um dia ela conversando com uma amiga, que foi lá na nossa antiga casa. Que ela sentia uma presença. Um santo. Eu sei lá o que. Que não gostava de mim. Porque sempre que eu estava perto em casa. Sempre que eu estava perto na casa dela, não sei. Quando chegava a mulher para fazer as sessões delas. Quando chegavam as mulheres para fazer as sessões delas, acho que é isso. Aquilo tentava me ferir ou me afastar de alguma forma. Teve uma vez que eu estava perto. Aquilo. Teve uma vez que eu estava perto. Aquilo que sai do isqueiro quando ele está acabando. Ah. Teve uma vez que eu estava perto. E aquilo que sai do isqueiro quando ele está acabando. O que que sai do isqueiro quando está acabando? Eu não lembro como se fala. Me perdoe. Fogo. O que que sai do isqueiro quando está acabando? Enfim. Aquilo veio na minha direção. Mas não tinha nada ali queimando para dar aquilo. E veio muito ligeiro na minha direção. Como se fosse para me machucar mesmo. Mas daí ela repreendeu na hora. E aquilo sumiu. Tipo uma fuligem? Um negócio assim? Uma faísca de fogo? Acho que é uma faísca. Deve ser uma faísquinha de fogo. Assim. Ou quando eu estava perto dela. Ela mandava eu sair. Porque ela sentia um peso ali por perto. E era bom eu sair para nada acontecer. Então Ana. Nós nos mudamos de casa. E fomos para uma outra casa. Mas mesmo assim ela continuava com as coisas dela na outra casa. E foi aí que eu comecei a ver coisas. Eu não conseguia dormir a noite. Eu me sentia sempre observada. E incomodada com isso. Eu sentia medo de ficar em casa sozinha. Comecei a ver vultos negros dentro de casa. Era horrível. Eu não queria dormir sozinha. Mas como eu já tinha 10 anos. Quando isso acontecia. Os meus pais não deixavam muito eu dormir junto com eles. Só quando as coisas pioravam muito para mim. Aí eles deixavam. Mas depois que eu dormia. O meu pai me levava para a cama. Quando ela dormia na cama com eles. Aí levava para a cama dela. Depois que ela dormia. Então eu não passava a noite inteira na cama com eles. Mas ele deixava a luz da cozinha acesa. Que dava de frente para o meu quarto. E a luz da cozinha e a luz do banheiro ligadas. E eu dormia de porta aberta. E eu via vultos passando na frente da minha porta. Eles passavam correndo. Como se estivessem correndo mesmo. Sabe? Eram vários e vários passando. Eu ficava morrendo de medo. Mas acabava pegando no sono por exaustão. Tinha noites que eu acordava gritando. Porque eu tinha sonhos muito ruins. Mas as vezes eu acordava gritando mesmo. Sem sonhar nada. Acordava gritando. Teve uma noite que eu acordei. Mas eu estava tranquila. Mas eu achei estranho. Porque quando eu olhei para a porta do meu quarto. Eu vi a sombra da minha mãe. Ali. Parada me olhando. Com a mão na tomada do quarto. Mas sem ligar. Eu achei estranho. Porque ela nunca fazia isso. E estava muito preta. Assim. A sombra dela era muito escura. Não aparecia o rosto dela. Nem nada. E como a luz estava ligada. A luz da cozinha. Teria que aparecer pelo menos um pouco do rosto dela ali. Então eu chamei por ela. E falei. Mãe? E chamei de novo. Mãe? Mas ela não se movia. Ela não falava nada. Só estava parada ali. Aquela sombra. Então eu achei muito estranho. E gritei muito alto. Meio que chorando já de medo. E ela acordou assustada. E veio lá. E veio no meu quarto. Ver o que eu tinha. E para a minha surpresa. Quando ela veio. E ligou a luz. Do meu quarto. Ah. E para a minha surpresa. Quando ela veio. E ligou a luz do meu quarto. Ela meio que completou. A sombra que estava lá. Do mesmo jeito que a sombra estava. Ela ficou com a mão na tomada. Tudo sem tirar nem pôr. E daí eu tive a certeza. Que não era ela antes. E até hoje eu me pergunto. O que era aquilo parado me olhando. Era um. Sei lá. Antecipou a ação da mãe dela. E teve mais dias. Que eu acordei gritando. Pelo fato de um dia eu acordar de madrugada. Estava dormindo de cabeça para cima. Dormindo de cabeça para cima. Como assim meu Deus. Teve outras vezes que eu acordei gritando. Um dia. Eu acordei de madrugada. Estava dormindo de cabeça para cima. Não sei. Bem na hora eu vi um rato enorme. Estava dormindo acho que de barriga para cima. Deve ser isso. Eu vi um rato enorme. Ele parecia uma ratazana. Lá no teto do meu quarto. E quando eu gritei. Ele caiu em cima de mim. Bem na minha boca. Mas quando eu gritei. E o meu pai veio ver o que aconteceu. Aquilo sumiu. Como num passe de mágicas. Ele sumiu por completo. Ele não saiu correndo. Foi para lá. Para cá. Ele sumiu. Eu estava chegando ao ponto. De achar que eu estava ficando louca. Que eu estava com algum problema mental. Porque só eu vi aquelas coisas. Mas as coisas não acabam por aí. O meu pai que já era bem agressivo comigo. Ficou pior. Ele mudou. Parecia outra pessoa. Ele ficou mais agressivo ainda. E ele a ponto de me bater. Que nem um homem mesmo. E eu tinha só 10 anos. Eu vi. Eu vivia com dor no corpo. Parecia que algo dentro daquela casa. Fazia ele mudar. Algo pesado. Dava para sentir no ar. Era uma energia muito ruim. Até que um dia. Bom. Ele me agrediu. E aí a minha mãe. Como sempre. Brigava com ele. Por causa disso. Eles quase se separaram. Depois que tudo isso começou a acontecer. A nossa família estava bem desestabilizada. E ela ficou com tanta raiva. Que disse. Gritando. Para ele. E por causa de. É por causa disso. Hã? Pera aí. Eu? Quem? É por causa disso que vocês vivem brigando. É por causa disso que vocês vivem brigando. E pegou uma santa. Que ela tinha. Uma santa enorme. Que ela tinha em cima de uma mesa. E começou a quebrar tudo. Aí chamamos um pastor. De uma igreja evangélica. Chamamos o pastor lá em casa. E ele ajudou a quebrar tudo. E se livrar de todos os trabalhos. E coisas que tinha dentro de casa. E Ana. Quando ele quebrava aquelas coisas. E orava com a bíblia junto. Saiam faíscas. Para todo lado. Eu sentia algumas energias pesadas. Saindo de perto de mim. Eu. Que estava com depressão. Já quando ele. Eu que já estava com depressão. Quando ele quebrava e orava. Eu comecei a sentir felicidade. Coisa que fazia tempo. Que eu não sabia o que era. Depois que ungiram. E oraram. Por toda a casa. E levaram tudo aquilo embora dali. Entramos de novo na casa. E parecia outra casa. Tinha uma energia boa de novo lá dentro. Tinha paz. Tinha um ar leve. Bom. Coisa que fazia tempo. Que estava com uma energia horrível. E sofrida. Hoje em dia. Minha mãe é morta. Há cinco anos. E às vezes acontece algo estranho. Que pode se dizer. Que é sobrenatural. Mas graças a Deus. Que o mais ruim passou. E que agora. Eu sei. Eu sei lidar melhor. Quando alguma coisa. Estranha acontece. Desculpa pelas delongas. Mas eu queria muito contar isso para vocês. E quero muito que você conte o meu relato. Obrigada pela atenção. Eu queria dizer que sou muito fã de vocês. Tchau. Um beijo para você. Muito obrigada pelo seu relato. Eu acredito. Que essas coisas vieram até ali. Porque a sua mãe mexia com coisas pesadas. Talvez. Você como criança. Não sabia. Tudo que ela fazia. Mas ela não deveria. Acho que não devia mexer só com coisas boas. Coisas. Ela devia fazer alguma coisa. Que não era correto. Por ali também. Aí começou a acumular energia ruim. Começa a voltar. Começa a vir. E você sendo uma criança. Talvez mais sensível. Até ali no local. Começou a absorver tudo isso. O homem que já era alcoólatra. O álcool também abre o corpo. Para as coisas virem. Então começaram a usar o teu pai. E a criança e tudo. E acho que num certo ponto. A sua mãe percebeu. Ou ela até sabia da cobrança. Com o que ela mexia. E o que estava ali perturbando vocês. Por isso que ela se tocou. Ela falou. É isso aqui que está. Porque ela já sabia. Mas também acho que por conta das. Das coisas que ela fez. Não fez coisas boas. Ali dentro. Mexeu com energias pesadas. Ali dentro. Por isso estava assim. Mas pelo visto. Ela se arrependeu de ter feito isso. Mexido com essas coisas assim. Com energias pesadas. E parou com isso. Mudou. Tirou aquilo lá. Que estava talvez impregnado. De energias pesadas. E beleza. Né. E aí as coisas melhoraram. Por isso que a gente não deve mexer com coisa. Né. Não. Não que aqui. A religião. Seja. Ruim. É o que eu falo. Não é a religião. São as pessoas. Que fazem. Muitas vezes. Mal uso delas. Certo pessoal. Então. Esse foi o relato. De hoje. Tá bom. Tem mais. Mais tarde. Mais cedo. Mais ano. Sempre tem mais. Tá. Então. Muito obrigada a todos que assistiram. Não esqueçam do like no vídeo. Um beijão pra todos. E a gente se vê. Logo mais. Com mais relatos. Beijos. E fui. Tchau. Tchau.